Fala amigos e amigas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje iremos falar, ó, carregadores de celular. Muitas pessoas querem carregar o seu celular muito rápido, usando aqueles carregadores turbo. Mas às vezes o seu celular não aguenta ele e isso pode acarretar vários problemas aí no seu celular. Você pode diminuir a vida útil dele ou você pode fazer ele explodir. É isso mesmo, pessoal. Então no vídeo de hoje eu irei explicar pra você o que pode acontecer quando você quer usar um carregador que não foi feito pro seu celular, beleza? Mas é isso, pessoal. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Quanto mais esse canal crescer, mais dicas boas como essa vocês terão. As definições de vírus foram atualizadas. Bom, pessoal. Primeiramente eu quero agradecer todos os patrocinadores aqui do canal. Todas as pessoas que viraram membro aqui do canal. Porque nós estamos pensando numa coisa muito legal. Eu e o Douglas estamos amadurecendo uma ideia que a gente está tendo aí. E esse dinheiro que você está sendo um patrocinador, que você virou um membro, ela vai ser revertida numa coisa muito legal. Vai ser numa coisa filantrópica. Mas não assim, ah, pegar, vamos doar pra instituição de cada... Não, vai ser muito mais legal. Vai ser uma estrutura muito legal que nós estamos pensando. Estamos amadurecendo essa ideia ainda. Por isso que eu não quero passar nada pra vocês ainda. Mas eu fico muito agradecido se você virar um membro agora do canal. É só você clicar aqui, vira um membro aqui do canal. Que você vai poder estar ajudando. E eu tenho certeza que quando essa ideia, na hora que eu trazer ela aqui pra você, você vai ficar muito feliz de estar participando disso daí. Então, clica aqui em Seja Membro. Tem três tipos de plano, três tipos de ajuda que você pode estar ajudando a gente elaborar melhor essa ideia. Tá bom, pessoal? Então, confie em mim, porque você vai ter uma surpresa. E eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz na hora que eu falar essa ideia aqui. Na hora que eu quero fazer um vídeo só sobre isso. Mas primeiro precisamos amadurecer um pouquinho essa ideia. E esperar passar essa pandemia, né? Pra gente começar a trabalhar melhor sobre esse assunto. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado a todos os membros aí. E se você quiser virar um membro, é só clicar em Seja Membro. Beleza? Bom, pessoal. O que acontece quando você usa um carregador de celular que não é compatível com o seu equipamento? Esse daqui é um carregador da Samsung, que é do celular da minha mãe. Ele é de 5 volts, 1 ampere. Esse daqui já é um do Motorola, que é do meu celular. Ele é 5 volts, 3 ampere. O que isso significa? Significa que o meu é mais forte que o da minha mãe. O meu é o turbo, né? O conhecido como turbo. Que você coloca em 40 minutos e o celular carrega 70%. Então, isso tá acontecendo muito com os carregadores. Carregadores agora que carregam 70%, 80% em 20 minutos, em 10 minutos. E todo mundo quer isso, né? Porque todo mundo quer ficar conectado. Às vezes o celular acaba a bateria e você fala, putz, não sei o que. Vou colocar pra carregar 3 horas. Pra carregar, vou ficar 3 horas sem WhatsApp, sem Face, sem Instagram. Ou eu vou pro lugar ele ir lá, né? Ligar e ficar mexendo com ele no carregador de celular. Isso dá um grande problema, pessoal. Isso daí, quando você tá carregando seu celular e continua mexendo nele, você acaba sobrecarregando seu celular. E sua bateria pode explodir, pode acontecer alguma coisa. Então, isso é perigoso. Então, normalmente, você tem que deixar ele carregando lá e deixar o celular quietinho lá, carregando normal no tempo dele. Então, muitas pessoas querem acelerar esse processo. E isso pode acarretar um grande problema no seu celular. Isso você pode acabar derretendo equipamentos eletrônicos que estão dentro do seu celular. E isso você pode acabar danificando a bateria do seu celular. Bom, pra vocês entenderem melhor, esses dois carregadores são originais. Esse daqui é o que veio do celular da minha mãe e esse daqui é o do meu, tá bom? O que que acontece? A Samsung sabe, né? Pelo equipamento, pelo celular que ela montou. Ela sabe qual é a amperagem. Pode trafegar ali dentro pra carregar a bateria. Ela sabe qual é o equipamento, qual é a bateria que ela colocou lá. Se eu pego o celular da minha mãe e coloco o turbo, o que que vai acontecer? Como ele é de 3A, 2A a mais, ele vai esquentar muito mais o celular da minha mãe. Então, com isso, ele pode acabar derretendo alguma solda lá dentro. Pode inchar a bateria. Então, isso vai trazer um grande problema pro seu celular. Isso vai acabar estragando o seu celular. Ah, Jamil, mas o meu celular não veio turbo. Mas quando eu uso o turbo, nossa, meu celular carrega rápido. Sim, ele vai carregar rápido. Mas o seu celular, a bateria do seu celular, não foi feita pra carregar rápido. Ela foi feita pra carregar lento. Pra ter aquela carguinha, bem devagarzinho. Normalmente, a bateria do celular vem pra 2.000 ciclos, né? Quando você usa o carregador original, você vai ter os 2.000 ciclos. Quando você usa um turbo, o seu celular que não foi feito pra turbo, você vai diminuir drasticamente a vida útil desse celular. E acabando viciando sua bateria. Então, ao invés de você carregar 70% em 40 minutos, ele vai acabar 70% em 20 minutos. Porque a bateria do seu celular viciou, né? Porque lá você acabou estragando o circuito dela, né? E muitas vezes ela pode estar inchando e estar trazendo grandes problemas pra você aí, pessoal. Então, sempre tome cuidado ao usar o carregador do celular, né? Todo lugar que você for, for sair, vou viajar, vou pra não sei aonde. Leve o original do seu celular. Ah, não, não vou levar porque o João, lá ele tem um. Porque a cabecinha é a mesma. É tipo o seu, o meu também. O dele também é, eu vou usar o dele. Não, pessoal. Fique sempre ligado. Sempre olhe a especificação. Aqui tem especificação. Nesse daqui também tem. Então, você sempre procura aqui, saída. Esse daqui tá 5 volts, 3A, 3A, tá bom? O da minha mãe, ele tá 5 volts, 1A, tá bom? Então, você sempre tome esse cuidado. Porque você pode estar pensando, ah, esqueci meu carregador em casa. Então, vou usar o do João. Você pode estar estragando a vida útil do seu celular. Beleza, pessoal? Então, sempre fique ligado. E também tome cuidado com carregadores piratas, né? Muitos, você vai olhar aqui e vai, putz, a mesma especificação. Nossa, igualzinho o meu, vou levar. A Motorola tá cobrando 180 reais. Eu achei ali no camelôzinho ali da esquina ali, 15 conto. Nossa, a economia que eu vou ter. Eu sou esperto. Eu sou muito espertão, ligeirão. Nossa senhora, estourei. Putz, não sei. Muitas vezes, os carregadores piratas, os fabricantes, né? Que fabricam ele, colocam a especificação de 3A, mas eles aumentam essa amperagem, né? Ela aumenta. Então, você acha que é 3A? Mas é 4, 5A. Ou, às vezes, você olha aqui. Ah, é 3A, mas é 1A. Entendeu? Então, não tem como você garantir, né? Que o pirateiro, o cara que tá pirateando, vai te fornecer as informações corretas. E ele vai fabricar nas informações corretas indicadas pelo seu fabricante. Isso não tem como você garantir. Isso ele colocou a informação. E daqui, eu também posso escrever, pegar uma canetinha aqui e colocar 5V, 3A. Mas você não tem a certeza. Você não tem o equipamento pra testar, pra ver se isso realmente tá sendo correto. Que ele tá cumprindo o que o seu fabricante indica, né? Pro seu celular. Então, nunca compre carregador pirata. Não pense que você tá levando vantagem. Porque você não tá. Porque o seu celular, você pode ter gastado 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais. E você vai acabar com a vida útil dele, usando uma porcaria dessa. Então, vá. Compre o original, né? Não tô aqui fortalecendo. O pessoal vai falar, ah, isso é muito puxar saco. Né? Comprar é muito caro. O pessoal cobra muito caro. Meu amigo, não tem essa. Você tem que ir. Porque assim, o que eu tô passando pra você aqui, é informações técnicas. Que pode acontecer com o seu equipamento. Se você não tá nem aí, o problema é seu, meu amigo. Então, não vem encher meu saco aqui nos comentários. Ai, amigo, você tá puxando saco das empresas. Ai, não sei o que. Não, pessoal. A informação técnica, eu tô só querendo passar pra você. Se você quiser comprar o pirata, faz a sua consciência. Se o seu equipamento aí der pau aí, o problema é seu, entendeu? Só tô passando a informação. Que é pra melhorar e pra você ter o seu celular pra 3, 4, 5 anos aí. E sem nenhum problema, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar o dislike aí também. A amizade é a mesma, beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E quero agradecer de novo a todos os membros. Beleza? Valeu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho